Boa tarde a todos, nós vamos apresentar sobre o mercado de língua, não sei se o pessoal já está vendo a apresentação. O pessoal está vendo a apresentação? Sim, Márcia, está tranquilo. Sim, Haroldo, tranquilo, aqui tranquilo. Ok. Você colocar o modo da apresentação, tela cheia ou não? Não está legal assim. Acho que está bom, não é? Bem, pessoal, aqui é o Haroldo... Coloca a tela cheia, fica melhor. Fica melhor? Ok. Bem, aqui é Haroldo Tavares e Lias, nós atuamos no CEPA, Pesquisa e Socioeconomia. Eu e o João Rogério Alves vão apresentar a conjuntura de safra e mercado de milho, começando por milho, depois feijão e em seguida depois soja. Então a gente vai fazer essa apresentação conforme o Donato Lucite colocou. Bom, nós vamos primeiro falar na conjuntura e perspectivas de mercado que a gente acompanha, nós temos um volante de menção, um volante de agropecuária, menção que o CEP edita todo mês e sobre a conjuntura e a preços, mercado, acompanhamento e várias culturas. Então, para chegar lá em perspectivas de mercado de milho, nós vamos fazer uma abordagem sobre o panorama mundial, nacional, estadual, mercado e perspectivas. Então, começando aí pelo panorama mundial, os principais produtores, interessante ter essa visão da produção mundial, nós vemos aí com destaque os primeiros produtores dos Estados Unidos, a China e o terceiro produtor, o Brasil, que vem tendo um avanço significativo nos últimos anos, o Brasil se tornando aí o segundo maior exportador de milho, os Estados Unidos permanecem, obviamente, nessa faixa de 360, 370 bilhões de toneladas, um total de 1 bilhão, 102 bilhões de toneladas, então os Estados Unidos aí tem mais de 30% dessa produção. A China, em segundo, com 254, grande consumidora de milho, ela está basicamente, ainda é o suficiente em milho. E terceiro, o Brasil, 101, chegou na faixa dos 100 bilhões de toneladas. Faltando aqui que, na última safra, 19-20, os Estados Unidos teve problemas climáticos sérios, muita chuva lá nos Estados Unidos, com a implantação da safra, em maio do ano passado, safra 19-20, onde ele teve uma retração dessa área, menos 5%. Então, essa retração fez com que o Brasil tivesse uma exportação, uma forte exportação mundial. Seguindo aqui num panorama geral, os fatores, principalmente que se referem aos fatores que mais influenciam o preço, os chamados fatores fundamentais do mercado, aí nós vemos, principalmente a produção mundial, uma questão da produção mundial, repetindo ali, os Estados Unidos com essa retração, falei aqui, os dados mais atualizados, abril de 2020, menos 4%, isso em termos absolutos, 16 milhões de toneladas, no total mundial, menos 10 milhões. Então, na safra, 19-20, esse mercado está bastante aquecido e tanto é que o Brasil, volto a dizer, teve uma exportação recorde de milho no ano passado, 43 milhões de toneladas. O consumo mundial, por um lado a produção caiu, por outro, o consumo mundial teve um avanço, que está crescendo, de 1,126 milhão para 1,130 milhão de toneladas. Então, aqui é um aumento de 0,4%, mas em termos absolutos, 4,4 milhões de toneladas, o aumento do consumo mundial do cereal. Então, esse é interessante, os fatores de importância, a produção e o consumo mundial. Outro fator, também importante, para a questão do que influencia os preços, as exportações, como consequência do consumo e dos mercados importadores. Nós temos as exportações mundiais. Estados Unidos, primeiro, é produtor, exportador, Brasil chegando a 36, isso aqui passou de 40 milhões porque é questão de ano civil, depois a gente coloca os dados, exportação sempre vai até janeiro de cada ano. Então, aqui é o ano civil, mas teve uma exportação bastante significativa, o Brasil se consolidando como o segundo maior exportador. Estoques mundiais, também, foi reduzido na China, estoque, de maneira geral, temos absoluto menos de 17 milhões. Então, estoques mundiais em baixa, consumo em alta, os preços internacionais estavam bastante convidativos, mas fortes, fortalecidos no ano passado por exportações. Chegando no Brasil, no panorama nacional, nós temos a oferta e demanda do milho no Brasil, mil toneladas. Todos os números aqui têm que multiplicar por mil. Então, nós temos aí no panorama uma evolução bastante importante aqui. Aqui temos o estoque, produção, e 11, 12, a safra. Então, tem uma evolução aí que faz essa perspectiva. A questão da produção, estamos em 101 milhões de toneladas, estávamos no ar com 72, incrementa de 30% nesse período. Nós temos também a questão do consumo aumentando, temos significativo, chegando a 70 milhões. Essa é a expectativa, antes da pandemia. Talvez seja um pouco menos esse ano, porque o mercado, o consumo interno de carnes, não está tão... deve ter alguma retração suíde e águas. Mas era essa a expectativa inicial. As exportações para esse ano, 19-20, que nós estamos aqui, é a diminuição das exportações, voltando para 34 milhões de toneladas. O que salva atenção aqui, chama atenção, é que na safra 19-20, nós tivemos um estoque de passagem, chegou a 8 milhões de toneladas, agora bateu os dados em torno de 9,3 milhões de toneladas. Esse é um dos fatores importantes do porquê, nós vamos ver em seguida, os preços do milho, a partir de setembro de 2019, começaram a subir, tendo essa ascensão, chegando a preço ao produtor de R$ 46,00, em março desse ano. Então, as exportações agora atualizadas, considerando janeiro, nós tivemos em 2019 esse recorde, que eu coloquei, 43 milhões de toneladas, é o volume dessa série aqui. Então, esse fator, exportação, recorde, e também a questão do dólar, que influenciou, é um fator importantíssimo, que foi o caso dos preços, que afetou os preços e que fortaleceu os preços a partir de setembro de 2019, chegando nos atuais patamares de R$ 46,00 ao produtor, estou falando, nos fotos bateu R$ 55,00, R$ 60,00. E agora, em 2020, as exportações estão bem devagar. Devagar, até porque os estoques de passagem chegou a 8, 9,000 toneladas, ressaltando que o Brasil consome de 5 a 6 milhões, 5,6 milhões de toneladas por mês. Então, nós tínhamos no estoque, na virada do ano, de 8 milhões, ficou um estoque bastante baixo. Aqui, a importação, pelo Brasil, acabou importando, porque teve essa importação, quase 30%, mais de 30% é para Santa Catarina, então, 1,5 milhões de toneladas teve que importar, basicamente, da Argentina e Paraguai. Agora, do início, já começa, até abril, com a exportação significativa, e até porque teve esse desconforto aí, com o estoque de passagem justo, ajustado, bastante ajustado, para os meses iniciais do ano. Mesmo que a safra de verão, do sul do Brasil, do verão do sul, Santa Catarina e Paraná, em torno de 25 milhões de toneladas, estava já entrando, e a 15, e a final de janeiro, já entrou, já começou a colher. Exportação de Santa Catarina. Apesar de tudo, que eu vou salientar em seguida, que Santa Catarina é um grande importador interestadual de milho, o segundo maior importador e consumidor de milho do Brasil, é de São Paulo e Santa Catarina. Apesar disso, Santa Catarina exporta milho, o ano passado, 380 mil toneladas. Alguma coisa desse milho vem do Mato Grosso, mas acredito que pelos portos, principalmente por Imbituba, que chega, vai para o Irã, chega por aí e vai em Imbituba. Até nós estivemos lá visitando, acompanhando essas exportações, eu vou colocar que é, isso é comércio. Importação do complexo milho por Santa Catarina. Conforme eu falei, no ano passado, foi importado 695 mil toneladas, mais um terço do que o Brasil importa, vem para Santa Catarina, principalmente, da Argentina, e Paraguai. a gente via navio, a gente via navio, a gente via Ituba, a JBS principalmente, e do Paraguai vem a via terrestre. Já iniciamos, na importações, agora, 134 mil toneladas, já começou a importação, deve ser, talvez, no mesmo patamar do ano passado, ou até um pouco mais. Para a gente entender um pouco a oferta e demanda de milho no Estado, esse estudo que nós fizemos, junto com o colega Alexandre Guil, sobre a oferta e demanda em 2019. Ano a ano, a gente faz essa atualização. Então, aqui, em Amarelo, nós temos uma oferta. Oferta de milho, primeira safra, 2,7 milhões toneladas, 2019, fechando aqui, lógico, a produção de 2018, como colhendo em começo de 2019, 2,7, 2,8 milhões toneladas, mais a segunda safra, que é 2,3%, e totalizando 2,8 milhões de toneladas, mais importações, 630 mil toneladas, uma oferta total de 3,5 milhões de toneladas. Quanto à demanda, parte da inventa, nós temos suínos, 3 milhões de toneladas, frango, 2 milhões, 2,7 milhões, galinhas poedeiras, 3,22, 3,197, e bovinas, de leite, principalmente, de corte de leite, 500 mil toneladas, aumentando, 400 mil a 2,3 milhões de toneladas, 500 mil, aumentando em função da produção leiteira do Estado, que já é o quarto maior produtor. Contabilizando isso, nós temos um sal negativo de 3,7 milhões toneladas, então, Santa Ana não importa. E outros estados, aproximadamente, próximo de 4 milhões de toneladas, aquela importação que eu falei, de 800 mil toneladas de outros países, e o demais, nígdo, união, principalmente, do Paraná, e MS, Mato Grosso do Sul. Eu abroço alguma coisa, mas os dois principais fornecedores são Paraná e MS. Mato Grosso do Sul, inclusive algumas cooperativas do Estado, como a Cooperalfa do Chapecó, tem filiais da OMS para, filiais para a compra, principalmente para a compra desse produto do milho lá no Mato Grosso do Sul. Essa oferta e demanda do milho em Sala Catarina, em 2019, que é um panorama mais ilustrativo, do que representa suínos, aves e ovinos. Aqui nós temos uma produtividade mundial de alguns países, eu não vou detalhar, mas só para dizer que o Brasil está a 5,4 toneladas por hectare por atividade, comparando com Estados Unidos, 11, a média, obviamente, isso aqui é média, nós temos aí na região de Chechere, Campos Novos, 12 toneladas, chegando a mais de 12 toneladas por hectare. A evolução comparativa de dados em meio dentro dos estados, Santa Catarina, que é dados toneladas, 2019, Paraná e Santa Catarina estão nessa faixa primeira, eu contabilizei em meio o primeiro saco, então, Paraná, 8,8, Santa Catarina, 8,5, 0,6, 8,800, 8,600, basicamente, oportunidade bastante, nós estamos aí brigando com o Paraná nessa primeira posição. área de produção e rendimento do estado, aqui é Santa Catarina, área de produção e rendimento em 2012 até 2019, estou ressaltando aqui a área, nós tínhamos 470 mil hectares e agora com 344 mil hectares, mínimo grão, destinado mínimo grão. Em o silage nós estamos com 220 mil hectares, com produtividade de 8,3, safra de 2019 e 2020, previsto, essa safra aqui vai ter essa retração de 10%, ainda nós estamos sendo contabilizados, não fechamos ainda. Então, 2019, 8,35. Aqui a evolução também, a turquidade está tendo uma evolução bastante significativa, em nível, 3,3456 lá na década de 90, chegando a 8,3, um rendimento por ano 200 quilos por hectare por ano. milho e soja aqui embaixo, 2,2176 para 3,500. Uma evolução um pouco mais, não tão significativa como a de milho. Depois, temos motivos, a questão técnica, toda uma discussão em torno disso aí. Bem, aqui a evolução da área do cultivo milho e soja, só para a gente ter essa comparação, lá no ano 2000 e 2000, estava com 800, mais de 800 mil hectares, soja com 200 mil. Então, aqui em 2012, 2013, tivemos a inversão emblemática, essa inversão aqui de 518 mil, soja ultrapassou a área de milho, então, chegando agora, na atualidade, agora com 687 mil hectares de soja de 346 mil. Aqui nós temos milho silagem, como eu falei, uma evolução grande de milho silagem chegando a 220 mil hectares, dois juntos, estamos com 550 mil hectares, milho grão, milho silagem, e aqui entrando na área de preços, preço mensal ao produtor de Santa Catarina, só ressaltando essa evolução desde 2018, os dados estão no boletim, tínhamos lá, só para ressaltar aqui essa diferença, mas tinha uma diferença mais ampla entre o milho para o produtor de Santa Catarina comparando com o MT, Mato Grosso, ao longo desse tempo houve essa, esse distanciamento diminuiu, por quê? Porque o MT teve a sua rota de exportação lá para o norte do Brasil, se consolidou, agora está tudo asfaltado, os preços do frete diminuíram e o produtor lá no MT está recebendo mais, o SAC, esse SAC 2 aqui é o MT, Mato Grosso, e teve essa diferença diminuída entre o preço pago ao produtor de Santa Catarina e Mato Grosso, nessa última safra. Aqui é preço médio, em abril, ok? Preço médio, obviamente, tivemos preços superiores a esses patamares aqui, de 43. Aqui é só para registrar, preço em março desde 14, todos os meses, em março, todos os meses de março desde 14. Tivemos, em 2016, também tivemos problemas sérios de clima no Estado, tivemos aqui o preço corrigido, em termos de 47, bateu o tempo em 2016, e aqui foi segundo maior preço 44, corrigido. Em termos de preço nominal, nós tivemos maior preço registrado agora em março de 2020, ok? Corrigido, essa linha azul e nominal a linha em vermelho e laranjado. Aqui, só para destacar, indicador, como o mercado flutua bastante, nós temos cenário em 30 dias, em Bovespa, indicadores da UCP, que no primeiro semestre distingue bastante do mercado Chicago, futuro, e nós temos aqui um preço que é de ontem, considerando ontem, dia 27, 30 dias para trás, então nós vemos aqui em abril que caiu o preço, chegamos para tarde de 56, até próximo de 60, isso é preço de São Paulo, Campinas, e caiu. Esse preço começou a reagir conforme o clima na região centro-oeste, que é nosso principal fornecedor, produtor, 70%, e o mercado internacional com comportamento diferenciado, 37, o luxo, bastante diferenciado no primeiro semestre. Aqui também, 12 meses, mercado CPE, exalto, em Bovespa, tendo um comportamento bastante elevado, chegando em março, decaindo o preço, alcançou o tempo em março, 46 a produtor, 55 nos portos, muito próximo do preço lá da Ibovespa. E aqui também, aqui já, seguindo o comportamento do mercado internacional, o dólar já, também, influenciando um pouco esse mercado com a pandemia. Aqui nós temos o comportamento climático, porque essa última safra, o comportamento diferenciado da safra em Santa Catarina, onde tivemos, janeiro, fevereiro e março, um clima com uma precipitação muito baixa nessa região, de campos de lajes e campos novos portibanos, onde nós tivemos uma quebra de safra significativa, acima de 20%, chegando a 30% até 40% do município. E aqui, outubro, novembro, dezembro de 2019, as chuvas praticamente normais no Oeste catarinense, onde se planta no início de setembro. Esse é o motivo pelo qual tivemos a safra, a primeira safra normal no Estado do Oeste, com problemas sérios na safra na região e em campos de lajes e cultivando os outros plantam mil em outubro de novembro. Aqui, milho por milho e por região, nós temos um boetim detalhado por milho e por região, só considerando aqui que nós estávamos com a safra anterior, os 2,19, 8,4 toneladas de coletário, já contabilizando a quebra e o 9,9, 10% do rendimento em função da estiagem, decaindo a produtividade para 7,7, 7,79 toneladas por hectare no Estado. Aqui, as regiões, em contribuição de cada região para a produção de milho, Chapecó, cada região com a sua contribuição e aqui, os fatores que afetaram o mercado 19 com expectativa para 2020. Aqui, o resumo, basicamente, quais são os fatores, a demanda crescente da China, proteína animal, elevou as exportações e, por consequência, o consumo de milho. Aqui, também, exportações, que eu falei, recordes, o avanço do cultivo de soja no Estado, também, pouca disponibilidade de área para cultivo de milho e grão no Estado, isso também influencia no mercado local, o andamento da safra na América Latina, a Argentina tem uma produção considerável, e o volume de estoques no Brasil, conforme eu falei, bastante baixa, o volume de virada, 8, 9 milhões de toneladas, e a perspectiva para 2020, a questão do etanol, aqui já mudando pouco o cenário. A questão do etanol, o combustível, a pandemia, o petróleo em baixa, o consumo de etanol nos Estados Unidos diminuiu muito, o consumo de milho, por consequência, diminuiu bastante, no Brasil também, onde se já deu uma freada no Mato Grosso, que tem as usinas principalmente, e o consumo de milho diminuiu. Já deu essa freada um pouco dos preços a partir de março. A safra brasileira de verão, volume menor, a primeira safra, 70% do total vem da segunda safra, centro-oeste principalmente. As importações devem viabilizar o consumo interno, principalmente de Santa Catarina, até no primeiro semestre tinha essa expectativa, mas com a pandemia freou um pouco. O suprimento de milho ajustado, primeiro semestre, e a área de milho de silagem que vem crescendo muito em Santa Catarina. Ok? Aqui o fator também que está afetando o mercado agora do 2020 de milho, coloquei alguns fatores de alta, a questão do dólar, a cotação do dólar, principalmente em julho e em diante, que o Brasil começa a exportar pela segunda safra, se exportar tanto quanto o ano esse ano em relação ao volume do ano passado, nós vamos ter problemas de suprimento de milho. A demanda da China, como sempre, por proteína animal, que ainda continua bastante forte, e aqui os fatores que a gente enumerou, desde também a questão do... E aqui fatores de baixa, que é a pandemia, a questão do etanol, diminuiu um pouco o consumo de milho e essa configuração dos fatores. Ok? Aqui, rapidamente, também, só no último boletim saiu, a questão do fator de alta, clima, na região do centro-oeste, agora também deu estiagem forte no Paraná, Mato Grosso do Sul, deu essa estiagem, estava se consolidando, uma quebra, deu o câmbio, beneficia o preço dos cortes, principalmente com o segundo semestre, o Brasil começa a exportar muito, e os fatores internos, que são preferenciais no primeiro semestre, os segundos fatores externos que influenciam mais. Fatores de baixa, a retração da demanda de carnes, interna, externa, a China está em alta, ainda está forte, e a estimativa dos toques final no Brasil foram 93 milhões de toneladas, ainda, e aumentou um pouco o estoque a partir de março, de abril, e teve um pouco mais confortável esse suprimento. A desvalorização dos preços da gasolina, conforme eu já falei, a questão do etanol. Ok, pessoal, isso é rapidamente, a questão do milho, o mercado, depois a gente vai para perguntas, e aí, agora já na sequência, nós vamos apresentar, nós vamos apresentar o mercado de feijão, o mercado de feijão, nós vamos apresentar já para o mercado de feijão. Boa tarde a todos. 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 de toneladas para 31 milhões de toneladas. A área dessa cultura tem crescido também, a área cresceu 60%, passando de 22 milhões de hectares para 36 milhões de hectares. E aqui em vermelho é o rendimento médio, a gente percebe que ao longo desses 57 anos a cultura veio adquirindo características genéticas que conferiram ela a alta questão de produtividade, passando de 490 a 500 quilos por hectare para a média mundial de 861 quilos por hectare. O feijão é uma cultura de baixo volume de comércio internacional. Normalmente, os maiores exportadores mundiais também são os maiores consumidores. Hoje, no cenário mundial, Mianmar desconta aqui como o maior exportador, depois seguido de China, Estados Unidos, Argentina, que é um país que normalmente a gente se socorre em época de escassez de feijão aqui no país, eles plantam feijão preto, e o Canadá também. Maiores importadores, a Índia, tem uma população de 1,3 bilhão de pessoas e vai chegar logo a 1,5 bilhões, então são grandes consumidores de feijão. Brasil também, Estados Unidos, Itália e Japão. É importante sagar que os volumes transacionais são bastante, 800 mil toneladas, aqui 600, 700 mil toneladas, são volumes bastante pequenos quando a gente fala em comércio internacional. Então, a gente tem que focar que são culturas para mercado interno e não para mercado externo, tradicionalmente. A distribuição da produção de feijão no Brasil é da seguinte maneira. A região sul, tradicionalmente, planta feijão preto, é a região maior produtora. Também em São Paulo, aqui em Rio de Janeiro, Rio de Santo e alguma coisa aqui no Nordeste. A produção de feijão preto representa apenas 12% da produção nacional de feijão. O feijão carioca representa 45% e ele está distribuído praticamente em todo o território nacional, tirando aqui o Amazonas e alguns estados aqui da região Nordeste. Ela está distribuída também nas três safras e é o preferido dos grandes centros. São os maiores consumidores de feijão, os estados maiores consumidores apreciam mais o feijão carioca. E é uma cultura que tem mais resistência a doenças. Já o feijão calpim, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não é uma cultura que tem tradição aqui no Sul. É o consumo concentrado no Norte e Nordeste e também é uma variedade tipo exportação. É uma variedade que está sendo exportada principalmente pelo Mato Grosso para exportação. Ainda feijão Brasil, importação e exportação. Nossas importações são normalmente da Argentina. A gente pode perceber aqui que em 2019, a gente estava aqui... Esse dado não era fechado em 2019, era um dado parcial. A gente tinha 87 mil toneladas importadas até setembro. E fechou um ano em torno de 200, 200 e poucas mil toneladas. E exportação, nós exportamos alguma coisa, né? O pouco que exportamos, exportamos para a Índia, Argentina, Egito e Paquistão e Portugal. Em 2019, a gente chegou aqui, num dado parcial ainda, né? Com uma exportação de 47 mil toneladas. São morons modestos de exportação. O balanço de oferta e demanda é uma cultura que tem uma produção bastante distribuída em todo o território nacional e bastante ajustada ao consumo. Então, a gente tem aqui um estoque de passagem bastante pequeno, né? Em verde aqui, 287 mil toneladas, 287 mil toneladas, 8% em estoque de passagem. 88% aqui é a nossa produção e apenas 4% aqui é de importação. As exportações nem figuram aqui no balanço de oferta e demanda porque é bastante baixo o volume. E aqui a gente percebe também essa questão da questão climática, né? Aqui, vocês se recordam, a safra 15 e 16, a gente tem uma estragem severa. Os estoques baixaram, nós tivemos que, logo em seguida, recorrer a importações nesse período aqui. Foi uma época que importamos bastante da Argentina. Exportação por tipo de feijão. Por que eu falo de exportação? É um cenário que a gente tem que ficar atento. Está crescendo muito o interesse de outros países em comprar de feijão porque é uma cultura leguminosa, é uma cultura que tem uma proteína, um alto teor de proteína vegetal. Existe uma tendência mundial de alimentação mais saudável e, portanto, a proteína vegetal entra muito bem em substituição à proteína animal. Então, a gente tem que ficar atento a essa crescente demanda do mercado consumidor por proteínas mais saudáveis. E, nesse caso, o feijão entra muito bem nesse cenário. Não podemos esquecer ainda que a Índia, eles têm a tradição de se alimentar muito de proteína vegetal. Lá, o consumo de proteína animal é baixo por questões religiosas. E a gente tem que estar visualizando esse cenário futuro de um possível aumento nas exportações para esses países. A gente tinha aqui, em 2015, um cenário de exportação de feijão comum, se são esses feijões pretos, vermelhos, rajados, alguma coisa de carioca. Desculpa, feijão comum aqui e outros feijões que importam em 70%, mais esses 28% e apenas 2% aqui de feijão calpino. Em 2016, também a gente teve um volume bastante expressivo de feijões comuns exportados. E chegou aqui, em 2019, com um volume crescente de feijão mungo para exportação, feijão azul aqui e feijão calpino continua aqui com 19%. A distribuição do plantio na safra brasileira é durante o ano todo. A gente tem produto de plantio de feijão praticamente o ano inteiro. A safra brasileira é distribuído em três safras, a safra das águas, a safra da seca e a safra de inverno. Essa aqui é indicada. Começando aqui em janeiro, a gente tem o sul e sudeste que inicia o plantio, digamos, aqui em janeiro. O plantio, na verdade, começa aqui em agosto e temos a colheita a partir de janeiro para frente. Já um pouco antes, ali em outubro, já tem alguma coisa de colheita para quem planta mais cedo. A segunda safra tem plantio lá a partir de janeiro e colheita lá a partir de meados de abril até o início de inverno. E a terceira safra começa dali para frente. Nós estamos agora nesse período aqui, julho, maio. Então, nós estamos num período de baixa oferta de feijão no mercado interno. É um período em que está se encerrando a colheita da segunda safra e ainda não começou a colheita da terceira safra. O plantio vai se iniciar agora, o plantio das regiões irrigadas. Então, aqui só para a gente perceber a primeira safra aqui. No norte, a gente tem colheita em fevereiro e março. E depois, janeiro e fevereiro, se colhe em todo o país. Abril, que a gente tem um vácuo aqui, né? É uma transição entre a primeira e a segunda safra. E a partir de maio aqui começa a colher a segunda safra e vai até junho, julho. E aqui entra, aqui se colhe a segunda e terceira safra. E a terceira safra, partindo no inverno, então, que é a de área irrigada e que são as áreas onde o pessoal mais ganha dinheiro, na verdade, que são de perigo irrigado e onde o feijão entra no mercado quando nenhum outro produto está disponível, né? Em outra região. É importante destacar aqui, pessoal, a questão dos estados, dos maiores produtores, né? A evolução da produção. Santa Catarina está aqui nessa linha. A gente vem diminuindo gradativamente a nossa produção. Percebemos aqui que Paraná, aqui em cima, né? É o maior produtor nacional. Minas Gerais, o segundo maior. Vem crescendo bastante a produção no Mato Grosso, né? Houve bastante variação aqui ao longo dos anos, mas ele tem se mantido numa tendência crescente, né? E a mesma coisa, Goiás, também tem uma linha crescente de produção. Então, a gente percebe que essas produções estão migrando para grandes lavouras, né? Lavouras tecnificadas, lavouras com mecanização pesada. E aqui no estado também há essa tendência. Uma cultura que, no passado, era uma cultura eminentemente produzida por agricultura familiar em pequena escala. E agora está passando já para um nível de tecnificação que está permitindo altas produtividades e concentração da produção. A evolução da produção no Brasil, portanto, nos últimos 18 anos, a gente teve um aumento de 17% na produção, atingindo 3 milhões de toneladas atualmente. A área, nesse mesmo período, reduziu 26%, chegando a 2,9, 3 milhões de hectares. Portanto, aqui se percebe a grande concentração de produção. Menor número de produtores produzindo maiores áreas, produzindo mais. E o rendimento médio, a gente percebe que temos cada vez mais variedades melhor adaptadas ao clima, variedades mais produtivas e sendo produzido com mais tecnologia. Santa Catarina, nossa produção se concentra em 8 micro-regiões. Praticamente aqui na região de Chapecó, região de Xancherê, a região aqui de Joaçaba, região de Campos Novos, Curitibanos, região de Lages e região de Carlinhos. Aqui se concentra 80% da nossa produção. O restante vai aqui para a região sul, alguma coisa no Alto Varo. E aqui também o extremo oeste, 4%. A nossa produção atualmente, 70% é de feijão preto e 30% de feijão calhéu. Isso feijão total, considerado primeira e segunda sal. Aqui eu detalhei um pouco mais as produções de avaliação entre as micro-regiões. Nós temos a produção bastante espalhada em todo o estado e a gente percebe que há uma tendência de algumas regiões até para a região de Olivir. A gente parou de acompanhar por um volume muito pequeno de produção. Região de Comenau também. Produção basicamente para subsistência e não tem um acompanhamento mais sistemático. Nessa safra agora, a gente está tendo uma redução de 4% na área. Na produção, vamos reduzir 8% e no rendimento médio, 4%. Isso é feito, este age, que está bastante presente nos últimos meses. A Santa Catarina, portanto, a avaliação de área, produção e rendimento de 2005 até 2009, a gente tem tido um aumento de rendimento de 4% ao longo desse período, desses 14 anos. Nesses 14 anos, a produção caiu 41%, é bastante significativo, e a área plantada reduziu 53%. Então, é uma cultura que vem perdendo espaço para culturas com feijão e milho e a própria silagem, a área para silagem. Então, é uma cultura que gradativamente tem perdido espaço em Santa Catarina. A taxa de redução ao ano está em torno de 5% ao ano, vem reducendo a nossa área plantada. A área plantada, a gente fez desde 2012, 2013, onde a gente tem um acompanhamento mais sistemático da agricultura aqui pelo CEPA, a gente percebe que essa redução de 5% tem se mantido e agora nós vamos passar para 60 mil toneladas agora nessa safra. esse valor aqui vai baixar, estamos em torno de 60 mil toneladas, 60 mil toneladas, então a gente vai baixar ainda mais. Com tudo isso, Santa Catarina, em relação ao número de estabelecimentos agropecuários, a gente tem dados do censo de 17, portanto, é bastante recente esses números. Santa Catarina tem em torno de 29 mil e 200 produtores de feijão preto, estabelecimentos agropecuários, portanto, se considera que são produtores, são 29 mil estabelecimentos produzindo feijão preto e 5 mil e 370 estabelecimentos produzindo feijão carioca. então a gente ocupa a 11ª posição no ranking nacional como maiores produtores de feijão carioca e a 3ª posição no ranking nacional como produtores de feijão preto. Como eu falei, o feijão preto tem um consumo bastante aqui no sul, bastante regionalizado. Revolução dos estabelecimentos agropecuários, mais uma vez aqui, o censo nos traz que, comparando o censo de 2006 com o censo de 2007, a redução do número de produtores de feijão carioca foi de 49% e de feijão preto 8%. Considerando feijão total as duas espécies, a gente tem uma redução entre 22% nos últimos 11 anos do número de estabelecimentos agropecuários cultivando feijão. Se a gente for observar no meio e soja talvez seja diferente. Preço, eu botei aqui nesse gráfico feijão carioca, feijão preto e eu coloquei o soja como um balizador aqui. A gente percebe por que a dificuldade, por que a migração dos produtores para a cultura do soja, que é uma luminosa concorrente com feijão por espaço nas lavouras de Santa Catarina. a gente percebe que a linha de preço, esse preço aqui já está tirado a inflação, descontado a inflação do período e nesse período aqui de nove anos a gente percebe a estabilidade dos preços de soja. Enquanto que o feijão carioca uma variação bastante significativa e o feijão preto uma variação um pouco menor. O produto o preto tem uma variação não tão abrupta de preço por ser um mercado mais regional. Considerando os extremos da série, a gente pode verificar que o preto variou positivamente 26% e o carioca houve uma queda de 2%, enquanto que o soja nesse período caiu 5%. numa análise mais curta de tempo de 2016 para cá a gente percebe a redução do feijão preto e no feijão carioca no curto prazo houve uma redução de 20% do feijão carioca. Ainda a variação de preços eu coloquei aqui nessa curva o soja e o adumbo a gente percebe aqui porque um dos principais insumos da cultura no curso de produção o adumbo é um tipo de adumbo aqui é uma formulação e o preço do adumbo relativamente estável ao longo desses 10 anos o preço do soja estável e olha o feijão os feijões uma variação bastante grande isso causa uma grande incerteza nos produtores de feijão será que eu planto feijão será que vai dar preço será que não vai dar isso acaba fazendo que na hora da audição os produtores deixem de plantar feijão e optem por outra cultura com uma segurança mais garantida de receita tendência de mercado como eu falei já estou partindo para o final da apresentação a gente tem mais de 800 milhões de pessoas num mundo sofrendo de desnutrição o feijão e aqui eu coloco um novo tema talvez vocês conhecem pulses tem se destacado pela segurança alimentar e nutracional o que que vem a ser esses pulses está sendo mais recentemente agregado a cadeia do feijão outras leguminosas e outras espécies como lentilha grão de vinho ervilha todas essas culturas estão se agregando a cadeia do feijão e fazendo um cenário de traleguminosas de alto valor proteico e que podem ganhar espaço na dieta das pessoas cada vez mais comparando a questão ambiental um quilo de soja possui 1.700 litros de água durante a safra enquanto que são apenas 330 litros de água para produzir um quilo de feijão quilo por quilo um quilo de carne novinas são necessários 14 litros de água só um atítulo de curiosidade então a tendência de mercado o Brasil produz todos os anos 3.4 milhões de toneladas consumo interno 70% dos brasileiros consomem feijão diariamente o consumo médio do brasileiro é 17 quilos por pessoa ano o plano nacional de incentivo a cadeia do feijão está com uma meta de chegar a 20 quilos elevar esse consumo para 20 quilos per capita pulses são leguminosas só para secas representadas nós conhecemos são os feijões e vir e vir e vir e vir a palavra pulso é língua do latim quer dizer uma sopa grossa que na hora de cozer e fazer o cozimento gera uma sopa próxima tendência de mercado oportunidade para exportação eu trago isso pessoal porque a gente tem que pensar em alguns agentes produtivos é possível que em algumas regiões do estado a gente consiga identificar municípios ou grupos de produtores que se organizem para buscar mercados externos onde eles teriam uma segurança receberiam em dólar e teriam uma moeda mais estável para receber pela sua produção fugindo da questão da sazonalidade aqui do mercado interno e conquistando outros mercados já existe muita pesquisa por parte da Embrapa para feijões brancos que são consumidos pela Espanha França Reino Unido Itália feijão vermelho consumido muito na França e Itália já existe exportação brasileira desse tipo de feijão feijão rajado África do Sul Itália são consumidores desse tipo de feijão preto toda a América Latina Estados Unidos são consumidores de feijão preto que a gente tem que ver esses mercados e o feijão palpite vai para a Índia Egito porque a Paquistão países muçulmanos que tem essa cultura de consumir feijão palpite e aqui a gente tem que estar bem claro a questão do mercado interno e o mercado externo o mercado interno a gente tem que estar atento para toda a cadeia de produção que é o setor a produção em si e o que vem antes da produção setor de máquinas setor da inústria de insumos sementes e a pesquisa de uma tecnologia partindo da produção primária a questão do beneficiamento a indústrias beneficiadoras atacadistas e valentistas e intermediários e o mercado o mercado atacado e o mercado valentista se formos para o mercado externo a gente tem que se organizar para em outros níveis a exportação você tem que estar preparado para ela e não é um produtor individualmente que vai conseguir se organizar para botar o seu produto para exportação terá que ser através de corretoras agroindústrias atacadistas o sistema cooperativo muito bem organizado aqui no nosso estado que vão poder dar suporte a esse volume que possa vir a ser exportado então o que eu tinha para apresentar isso eu coloco à disposição dos colegas do debate e o Arudo agora vai passar para a questão do Sorge podemos seguir Donato? Sim só enquanto vocês fazem uma mudança aí eu gostaria que a Maria Luísa desse um recadinho aí para o pessoal Maria Luísa Boa tarde a todos Donato estão me escutando direitinho? Então continuando agora com o decado de Sorge o pessoal está ouvindo? Tudo tranquilo aí? Está ouvindo ou não? Para mim perfeito aqui para mim perfeito Perfeito quem já sabe a Maria Luísa Está ok a Maria Luísa Bom o pessoal quiser alguma alguma informação da nossos agentes aí estão ligados então tem Orlando em Joaçaba Getúlio é o Burato do sul do estado que é Cubarão nós temos Orlando em São Miguel do Oeste a Nilza voltando para o litoral Jaraguá do Sul na Geonorte aqui na grande Floral Zabruna o Carlos Caçador Caçador que é o a gente está começando com o CEPA e temos os aratos que eu falei na região de Lages e é isso aí ok continuando com o soja mercado acho que eu vou colocar a apresentação ok o mercado o mercado soja é bastante diferenciado conforme o João já colocou é um mercado internacional muito linkado essencialmente linkado com o mercado internacional e que a gente tenta compreender vendo a bolsa de Chicago que comanda todo o mercado internacional todo mundo ligado em Chicago que comanda e a cotação do dólar conforme eu vou colocar esse ano foi muito muito forte ser essa essa ligação do dólar até porque com o avanço crescimento com a valorização do dólar acompanhou em paralelo praticamente uma correlação aí de mais de 90% chegando a 98% o preço da soja linkado ao dólar então eu vou colocar também os fatores que influenciam o preço os fatores fundamentais da comodice soja no Brasil em termos de produção mundial o Brasil se consolida desde a safra passada como o maior produtor de soja mundial ultrapassando os Estados Unidos conforme eu falei teve uma quebra da safra mas mesmo assim tem uma previsão de o Brasil se consolidar conforme eu gastei consolidar agora na próxima safra em torno de 130 milhões de toneladas batendo pelo segundo ano consecutivo nos Estados Unidos obviamente isso aqui é uma estimativa né então de 5% a mais e tem uma expectativa até de crescimento diário e continuar esse crescimento há mais de 10 anos 15 anos que o crescimento diário de soja no Brasil é bastante significativo mais de um milhão de hectares por ano incorporado à produção de soja se bem ou mal a gente depois faz uma análise lá no final em termos de balança comercial isso é positivo então nessa avaliação de produção mundial está sendo positiva então de 7% do Brasil estão prevendo que os Estados Unidos recuperam a produção dos dois maiores produtores a Argentina com 50 milhões toneladas e isso aumenta 7,9% consumo também aumenta a China recuperando a questão da peça suína os plantéis recuperando o consumo e importando mais esse ano foi bem típico aumentando esse consumo em 3,7% isso em termos absolutos 13 milhões aqui 26 então teoricamente aumenta um pouco os esportes exportações mundiais o Brasil é o maior produtor maior exportador agora em torno de 80 milhões de toneladas 73 34 agora essa previsão já exportamos praticamente 40 milhões de toneladas até maio talvez passe um pouco disso aí é uma exportação muito forte primeiro quadrinestre e esse volume continua bastante significativo estoques mundiais está reduzindo reduzindo o estoque reduzindo o estoque então essa é a expectativa interessante né o Brasil que se posiciona aqui uma uma evolução da área de produção rendimento do Brasil desde a década no final de 90 nós temos 11 milhões de hectares a gente vê um crescimento muito forte a partir de 2000 38 milhões produção né a área em torno de 11 milhões chegando a 11 milhões de hectares chegando a 36 milhões de hectares agora a 19 e 20 ainda a previsão não não fechada essa essa estimativa aqui conar né abril 2020 então triplicando a área de cultivo de cultivo no Brasil nesse período a produção é um aumento também muito significativo né 20 milhões para 120 milhões de toneladas o Brasil se consolidando aí o rendimento a produtividade que não segundo algumas análises ela está subindo mas obviamente dependendo muito do clima né chegando a 3,200 3,300 essa média nacional Santa Catarina está 3,5 3,6 toneladas por hectare então ainda tem que avançar bastante essa essa questão do rendimento muito próximo dos Estados Unidos também em termos de rendimento aqui a última última relatória do SDA né o pessoal vê muito esses relatórios então o último da produção mundial né 36% da produção mundial Estados Unidos com 30% Argentina 14,8% China Índia esses são os principais Paraguai também aparece né crescente a produção aqui nós temos as importações mundiais de soja China importando 60,8% União Europeia 9% México 3,9% esses são os principais Argentina importa perguntar por que que importa se produz mais de 50 milhões ela é uma grande processadora e a indústria lá não tem a nem candir como no Brasil que favorece a exportação de grana nós temos a indústria de esmagador de soja muito muito forte então ela chega a importar alguns anos até volumes maiores para o processamento no país aqui nós temos as exportações Brasil aparece aqui 51% das exportações mundiais consolidando aí maiores exportadores Estados Unidos 34% Argentina aqui nós temos então em termos de consumo doméstico né a China poderia deixar 30,9% Estados Unidos 17 Brasil 13% da de toda o consumo total na União Europeia 4,8 temos aí a produção de soja nos principais estados né um panorama o Mato Grosso teve uma participação muito significativa né da soja 28% Paraná Rio Grande do Sul 17 Goiás e assim Santa Catarina dois às vezes depende da produção tá nos últimos anos né até por restrição de área Maranhão área limitada Maranhão Tocantins que está expandindo né Mato Piba e Maranhão e Bahia ultrapassaram em Minas Gerais também ultrapassaram Santa Catarina pela questão de território expansão de alimentações de área de cultivo aqui nós temos a evolução da produção de soja em Santa Catarina aqui é uma tabela do Infoagro né retiramos do Infoagro que demonstra aí em três em três visões né que é a área de apontada a área aqui é a área né 518 mil lá em 2012 13 alcançando 687 mil hectares aqui nós temos a produção 1.5 milhões toneladas alcançando 2.5 2.3 reduzindo um pouco agora em 2019 e 20 e aqui o rendimento né nessa última visão aqui 3.0 e evoluindo para 3.5 agora retraindo um pouco em função da já com a questão da estiagem contabilizando a redução da produtividade em função da estiagem deste ano aqui nós temos por micro região né isso aí sai no nosso boletim o ano passado 1819 2.4 milhões toneladas caindo para 2.3 menos 4.4 nós temos aqui até menos aqui porque nós estamos considerando até a estimativa já contabilizando aqui Curitiba menos 20 lajes campos de lajes ela é bem maior essa essa retração eu peguei aqui um quadro de abril de março que não estava incluindo as grandes perdas do campo de lajes ok a evolução da produção de soja em Santa Catarina aqui nós temos a distribuição tendo campos novos e a velar do luz como os maiores produtores aqui também se concentra as áreas de cultivo de semente muito significa muito grandes áreas de produção de semente nós temos próximos de 100 mil hectares dos 680 mil 100 mil hectares para a destinada a semente onde Campos Novos a região do Chancherê aqui tem uma produção muito campoerê como a sola essas regiões aqui onde a altitude e a produção de semente é bastante importante Campos Novos então a maior produtora de soja de Santa Catarina Campos Novos Canoinhas 22 mil Campos Novos 60 mil hectares Abelar dos 40 mil Canoinhas 22 e assim por diante Campos Novos Campos Novos Água Doce e assim vai aqui nós temos exportações do complexo soja por Santa Catarina estamos vendo aqui 2020 batendo o recorde 859 mil toneladas principalmente pelo porto de São Francisco vai ser uma evolução muito grande em 2018 nós exportamos 2.5 milhões de toneladas já estávamos com 430 vai ser dobro é uma exportação muito muito forte 80% aqui é a evolução dos preços no Brasil aqui também aquela questão muito parecida com o milho essa diferença diferenciação de preço aqui do sul do grado Santa Catarina para o OMT Mato Grosso em cinza Santa Catarina em azul chegando essa distância entre os preços diminuindo em função da questão da rota do norte de exportação do Pará Maranhão Barca Arena lá em norte do país aqui nós temos o preço médio mensal pago ao produtor então aqui abriu chegando 89 a gente sabe que bateu 89 chegou a 100 reais agora na primeira quinzena de maio bateu 100 reais ao produtor mas esse aqui nós estamos falando em o preço médio em abril aqui também é uma visão que nós temos de um mês no mercado internacional aqui em Nova York ficar muito próximo está oscilando muito com esse mês na inclusão da pandemia da questão do petróleo aqui a gente vê um cenário já de um ano a gente vê que os preços internacionais estão baixos não estão chegando a 825 centros por bushel esse cenário é de baixa aqui nós temos desde o ano passado em maio que ele começou a subir em função da quebra da safra americana teve um movimento de alta relativamente boa e caiu sim exato nós estamos nós temos aqui que considerar também que o preço internacional bate mas como congola com um patamar bastante alto no mercado interno nós temos um valor conforme eu falei batendo aí os 100 reais a saca então é uma questão que o preço da soja é ditado desde o início do ano muito fortemente mais forte ainda do que o ano passado pela montação do dólar aqui demonstra o mercado exalque bovespa nós estamos vendo aqui bateu aqui de ontem eu peguei ontem é dia 20 26 30 dias regresso aqui é um cenário de 30 dias esse cima e esse que baixa é de 12 meses 30 dias a gente vê agora em 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 maio começo de maio batendo 116 preços de exalque bmf bovespa reduzindo um pouco agora agora nos últimos dias a cotação do dólar está diminuindo isso bate fortemente a safra americana os Estados Unidos a China comprando mais dos Estados Unidos isso também influencia agora nos últimos três dias e o mercado de 12 meses estamos vendo aqui essa tendência também em fevereiro onde o dólar teve uma ascensão muito forte batendo 5 em março chegando a quase 6 reais o dólar batendo aqui o mercado acompanhando o preço da cotação da soja acompanhando muito de perto a cotação do dólar aqui nós vemos cenário preço diário ao produtor isso demonstra muito claramente a cotação do dólar estamos lá em fevereiro a cotação do dólar 424 chegando 5,90 em 13 de maio preço da soja 77 ao produtor praça Chapecó praça referência chegando a 98 em 13 de maio então cotação do dólar 4,24 5,90 na soja 77 alcançando 98 então a gente vê essa corrida em paralelo dessa cotação lembrando que a cotação lá em Chicago da soja é baixa ok mas em função da cotação alta batendo recordes a cotação do dólar aqui em termos de reais isso influencia diretamente aqui os fatores que influenciam os preços de abril início de maio a gente reporta sempre nos boletins coloca o dólar em elevação acima de 5,50 chegando para 5,56 na segunda quesera de abril e na quesera de maio é o principal fator de alta que sustentou os preços do automacionário demanda mercado chinês que está importando 80% dessa soja alcançando no Brasil de baixo 73 74% a condição climática da safra americana que até então estava indo bem essa safra aqui pode ser fator de baixa ou fator de alta influenciar o mercado automaticamente é o mercado climático que vive o mercado internacional Chicago fatores de baixa pandemia que impactam na demanda do mercado internacional refletam dos preços das commodities então isso seria o cenário esperado desde março quando começou o dia 20 de março quando se fechou e até antes disso os Estados Unidos e o Brasil mas a China como entrou comprando forte então o cenário se reverteu e a demanda chinesa muito forte e aí acelerou e junto com o dólar os preços bateram recordes em abril e maio incerteza com os impactos econômicos mundiais a pandemia excediram fatores de baixa e o aumento de estoques americanos e boa evolução do plantio da nova estado americana ok aqui a guerra comercial entra em foco novamente agora essa semana novamente essa guerra comercial que aparentemente favorece ao Brasil no primeiro momento eu peguei até do ano passado desde 2018 que quando favoreceu muito as exportações brasileiras isso agora está se repetindo essa questão comercial entre Estados Unidos e China que favorece a médio a curto prazo o Brasil favorece de novo só que aí a China importa um grande volume se volta no segundo semestre para o mercado americano quando começa a colheita deles final de agosto e setembro e caso se consolida essas importações esse ritmo que está acontecendo desde março 11 16 milhões de toneladas exportou quase 40 milhões chegando a 80 milhões pode chegar final do ano o Brasil ter que importar só novamente então por um lado favorece o Brasil mas a agroindústria nacional também vai ter uma competição forte do mercado exportador então vai ter que pagar o mercado as agroindústrias aqui no Brasil o desmagamento vai ter que tanto para ações quanto para a onda vai ter que pagar mais pela soja pela competição da agroindústria exportadora aqui a questão dos prêmios quando a China quer comprar o mercado internacional está comprando ela bota prêmio aqui aconteceu isso em 2018 pode acontecer nessa safra agora em 2020 caso o Brasil continue exportando bastante aqui alguns temas a gente colocou discutido outras ocasiões em temas econômicos na produção de grãos alternativas para o suprimento de milho isso é linkando com a apresentação de milho a concorrência por área entre milho e soja feijão e soja onde ele tem alguns estudos que demonstram uma concorrência forte nós temos um milhão de hectares em 1.2 milhão de hectares de cultura de grãos de milho e soja aumentando soja diminui milho e feijão como vem acontecendo nos últimos anos aumento de custo de produção preferências de consumidores padrão de consumo carga de butane a questão do arroz logística transporte armazenagem permanência e influência do mercado externo aqui para finalizar eu só coloquei nós estamos até fazendo ontem uma comparação a evolução da área cultivada de soja e culturas básicas em Santa Catarina nós tínhamos lá em 2.826 mil hectares de milho cultivado em Santa Catarina agora 338 estou falando de milho grão 220 milho silagem continua 550 mas houve uma quebra de milho grão quase 50% por outro lado soja em 215 mil muito parecido com a área cultivada de feijão em 2000 um pouquinho antes de 2000 olha aí nós temos a evolução de área cultivada de soja de 200 mil hectares para quase 700 mil hectares e o feijão caindo para 60 mil hectares então o arroz caiu a mandioca o milho o arroz caiu mas estabilizou a produção porque a produtividade aumentou bastante feijão aqui caiu está caindo a área do cultivo trigo também eu não incluí aqui também está caindo a área do cultivo mandioca 38 mil hectares para 18,6 caiu a área do cultivo também forte no Paraná também aconteceu isso lógico a gente não vai colocar a culpa na soja porque esse mercado exportador continua muito forte a China comprando mas isso é um estudo mais adiante a gente vai reportar para vocês ok eu não essa apresentação estamos vir 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 Obrigado.